Vocês viram isso que acabou de acontecer? Acabou de chegar um drone aqui, o Davi tá sentado aqui no chão. De repente começou a chegar, começou a baixar e começou a filmar a gente. Aí eu filmei eles lá e eles saíam correndo na hora. Mas caraca, agora não tem nem segurança em casa. Deve ser alguém que conhece eu e sabe onde eu tô morando. Por que que eu vou chegar aqui em cima da minha casa e descer aqui, ó? Ele foi mais ou menos aqui, ó. Tá pertinho. Caraca, você viu, Davi? Eu vi. Ainda mais que eu fiquei vendo, eu achei que ele tá escutando. Nós escutamos, tipo assim, é um drone que faz um pouco menos barulho do que o meu. Só que eu acho que é da mesma marca. Acho que é um Mavic Mini. Eu não consegui pegar o prefixo embaixo dele. Porque se eu conseguir pegar, eu consigo localizar a pessoa que tá. Mas não sei, depois eu vou ver aqui no vídeo. Porque essa câmera aqui dá muito zoom e eu consigo pegar essa pessoa. Vou ficar aqui esperando mais um pouco. Ver se a pessoa volta aqui. Se voltar, vou tentar localizar onde tá. Porque tem radar. Esses drones mais modernos, eles têm radar. Porque é localizado pelo satélite. Então por isso que as pessoas que pilotam um drone, precisa tomar cuidado. Porque é muito fácil localizar, viu? Vou ficar olhando aqui. Vou mostrar onde eles vieram. Ali, guys, ó. Eles desceram aqui, ó. Vieram aqui bem perto mesmo. Bem perto mesmo. E ficou vendo a gente uns, sei lá, uns 5 minutos mais ou menos. Acho que não foi nem isso. Aí eu comecei a filmar, ele começou a correr e foi pra lá, embora. Olha lá, guys, ó. Ali, 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 ó. Deixa eu ver se tá dando pra filmar. Tá indo embora, tá ali, ó. É o drone, tá aqui. Então, a gente ia pôr outros cursos. Guys, ontem que apareceu um drone, houve um gigantesco reequivoco. Olha o que aconteceu pra vocês verem que louco, ó. Eu tava ali sentado ali fora, o Davi, não sei o que a gente tava fazendo lá. Eu acho que a gente tava gravando até, por sinal. E aí, de repente, eu escutei um barulho de drone que parece um barulho de várias abelhas, vários... Parece um chame de abelha voando. É muito parecido. E aí eu olhei pra cima e não vi nada. Aí o Davi olhou e ele encontrou o drone, porque tava atrás de mim. Eu olhei assim, como tava atrás, eu não vi. Aí o Davi falou assim, ali o drone, ali o drone. Aí, na hora que eu vi, eu já identifiquei na hora que era um Mavic Mini da DJI. Não tô fazendo propaganda aqui, mas era esse drone aí, guys. E aí eu falei o seguinte, esse drone, ele é um pouquinho inferior do que eu tenho. Então, a pessoa que tá dirigindo não tá muito longe. Ela não tá a dois quilômetros de distância. Ela tá bem perto. E aí, o que aconteceu, guys? O Silvio tá me ligando, velho, o dentista. Calma. Alô? Olá, tudo joia? Tudo bem também, graças a Deus. Nossa, que susto, cara. Meu dentista nunca me liga e hoje ele me ligou. Só que, na verdade, a secretária perguntou se podia mudar o horário pra uma hora mais tarde. No caso, eu sempre vou às duas. É costume meu. Duas horas eu acho que é um bom horário. E ela pediu pra ser às três, só amanhã mesmo. Eu falei, ah, pode ser, tudo bem. Eu tô de férias, então vai ser tranquilo, the wheel. Então, amanhã eu tô em dentista às três horas. Eu acho que amanhã eu vou colocar as borrachinhas cinzas, transparentes. Elas são mais discretas, eu não curto nada, é muito chamativo. E aí, vai dar tudo certo. E aí, guys, voltando ao assunto do drone. Ele desceu aqui, foi bem perto aqui da minha casa. Eu não sei se ele tava olhando a gente, mas com a certeza que sim. E aí a gente escutou e identifiquei qual drone que era. Como o drone funciona via satélite, eu consigo rastrear aonde tava a pessoa que tava pilotando. E aí, de repente, ele voou, subiu na hora que eu comecei a filmar pra vocês. Ele voou pra cima e correu. Aí eu falei, putz, os caras ficam com medo agora que viu que eu tô filmando eles. E deve, eu devo rastrear eles. Eles devem ter pensado. E aí, de repente, o drone sumiu. Do nada. Na hora que eu comecei a filmar. Aí, beleza, né? Eu tava ali em cima esperando voltar. Porque se ele tava com um drone desse, ele não tava muito longe. E aí, de repente, voltou, guys. Aí, na hora que voltou, eu comecei a filmar de novo. Que eu mostrei pra vocês, é claro, né? E aí, a gente descobriu que o cara que tava pilotando o drone tava em frente à porta da minha casa. Vocês não acreditam nisso? Tava em frente à porta da minha casa mesmo. Porque ele voltou assim, desceu de novo. E a gente tava achando que ele tava filmando a gente. Porque ele desceu do lado da minha casa. Aliás, em cima da minha casa desceu, na verdade. Porque a gente tava aqui. E aí, ele foi descendo. E na hora que eu olhei lá pra fora, eu vi que o cara tava sentado ali com o drone, velho. Tava ele e a filhinha dele. E a gente tava achando que ele tava espionando a gente. Só que, na verdade, ele tava voando. Pode ser que ele tava espionando a gente, sim. Mas, o que tudo indica é que ele tava só aprendendo mesmo. Porque eu nunca tinha visto esse drone aqui na vida. Aqui no bairro, na verdade. Só o meu. Agora, tem mais um. Aliás, tem mais dois. Porque eu tenho uma moça lá de baixo que tem outro drone. Que tem o Mavic Pro Plus. I don't know. Olha como é que é. Não pode julgar o livro pela capa. Ou pode, talvez. Porque eu não sei o que ele tava fazendo de verdade. A Scott tava filmando, sim. Só que, o que tudo indica é que não tava espionando a gente. Mas, se tava também, o problema é deles. Não dá nada. Enfim. Houve um equívoco. Não. Não, velho. Eu não filmei com 35mm, não, né? Tinha que ser assim, guys. Ah, não, velho. Não é possível, cara. Você deve estar me enxergando assim, né? Já minha cara, só minha testa. Não é possível, cara. Agora que eu vi. Na hora que eu fui desligar a câmera, eu vi que eu tava filmando em 35mm. Agora eu tô em 16. Agora ficou bom, né? Ficou bem amplo. Mas, pô. Não é possível, cara. Acontece nas melhores famílias, guys. Vamos lá. O que você tá fazendo? Nada. Nada, né? Davi ontem, o drone. Nossa. Foi esquisito. Foi esquisito? Aham. Lembra o que você fez pro drone? Não. Eu lembro. Não, não fala, não. Ei, Davi. Então, guys, o negócio é o seguinte que eu queria falar também, ó. Eu e o Davi fizemos o teste de Covid, nós não pegamos Covid, né, Davi? Aham. Nós fizemos o teste de PCR ou antígeno, não sei qual coisa. Acho que foi antígeno, se eu não me engano. E aí, deu o não detectado no meu e nem no do Davi. Por isso que nós não tivemos nenhum sintomas. Vamos estar aí, novo. E aí, gente? Hoje já é segunda-feira, já fazem mais ou menos uma semana que minha mãe testou positivo. Hoje ela fez o teste novamente e deu o não detectado também. Então, já passou esse negócio que minha mãe teve. O que é isso, Davi? Uma planta. Uma planta. Então, agora ninguém mais tá com Covid, guys. É. Oi, 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 oi. Gimbo. Oxi. What? Gimbo? E, guys, hoje à noite eu tenho inglês novamente. Meus inglês começam hoje. Vou ter aula de inglês todo dia. Segunda a sexta. Every day. Das sete horas até as nove e quinze ou nove e quarenta. Não sei o certo. Meu Deus do céu, Davi. Coloca o pé nessa água. Ai, ai, que água gelada. O pé na água da piscina aqui. Tá muito gelada. Olha que o Davi tá arrumando. Você tá arrumando, filho? Passando aqui. Tá passando aí, né? O jeito certo de passar é assim. O jeito certo é assim. Vai passar de novo? Vou mandar. Não, faz isso não. Vou mandar. Vou mandar. Vou machucar. Nossa, a água tá muito gelada. Bota o pé aí. Eu botei. Bota de novo. Tá muito gelada. Você é louco. Não, vamos olhar a câmera. Não, não soube. Não. Gente, olha o que eu falei. Eu não. Não vou correr atrás disso. Saiu correndo. Gente, olha essa manobra que eu vou fazer no meu skate, ó. Essa manobra eu vou tirar uma foto do skate. Ai, por dentro. Eu vou ter que virar. Eu acho que o João Vitor vai ser nessa parte. Ó. Tirei a rodinha. Então, gente. Terminou esse vídeo. Ó, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. E comentar. O João Vitor trazer mais vídeos como esse. Tchau. Lelelelele